O amor é surdo, o amor é tudo Não precisa de palavras, não precisa de som Amor é coisa que a gente sente De repente acontece quase sem querer Quando ele bate tudo fica diferente A gente fica mais contente, é mais gostoso viver E a verdade é que amor é feito fogo Que queima dentro da gente sem ninguém ver Esse calor é o melhor do jogo O coração fica tão quente que parece ter O amor é surdo, o amor é tudo Não precisa ser dito, não precisa ser descrito Amor não tem barreira, tem fórmula mágica Nenhuma lógica, nenhuma explicação O amor é surdo, o amor é lindo Faz um bem absurdo, o amor é muito bom Quando a gente ama falar com os olhos Não precisa de palavras, não precisa de som Ah, o amor é feito água, é feito ar Tem em todo canto, tem pra todo mundo Tem pra você também, pode acreditar Ah, o amor é feito água, é feito ar Tem em todo canto, tem pra todo mundo Tem pra você também, pode acreditar Amor é coisa que a gente sente De repente acontece quase sem querer Quando ele bate tudo fica diferente A gente fica mais contente, é mais gostoso viver E a verdade é que amor é feito fogo Que queima dentro da gente sem ninguém ver Esse calor é o melhor do jogo O coração fica tão quente que parece ter O amor é surdo, o amor é tudo Não precisa ser dito, não precisa ser descrito Amor não tem barreira, tem fórmula mágica Nenhuma lógica, nenhuma explicação O amor é surdo, o amor é lindo Faz um bem absurdo, o amor é muito bom Quando a gente ama falar com os olhos Não precisa de palavras, não precisa de som Ah, o amor é feito água, é feito ar Tem em todo canto, tem pra todo mundo Tem pra você também, pode acreditar Ah, o amor é feito água, é feito ar Tem em todo canto, tem pra todo mundo Tem pra você também, pode acreditar Tem pra você também, pode acreditar Tem pra você também, pode acreditar Gostou?